Ali, ali, eu vou matar! Ai, como se mata, gente! Você vai matar? Eu vou! Ai, gente, eu travei! Eu travei! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou a Lili Helt e hoje estou aqui com o meu pai... Oi, pessoal! ...no jogo Murder! Então, bora lá! Inocente! Inocente! Bom, vamos lá, né? Que mapa é isso! Já vou vir aqui. É um mapa que eu acho que a gente já veio. Mas eu não tenho certeza. Não, eu não me lembro de jogar nesse, não, hein? Eu já joguei aqui. E, é... É, eu já joguei sim. Aqui, o senhor. Cadê você? Ah, oi, Lili. Oi? Tem uma faca aí, não, né? Não, claro que não. Faca nem arma. Então, vamos nos esconder. Tem um paradão aqui de Papai Noel, aqui. Ó, escutei a Papai Noel. Ai, meu Deus, eu também escutei. Olha, tem moedinha de floco de neve. Ainda está enfeitado de Natal aqui. O xerife está tirando em algum lugar aí. Tá, não escutei, não. Ai, nossa, eu passei pela parede. Eu não sabia que podia fazer isso. Tem uma sala nevando aqui, soltando umas boas. A minha sala, eu atravessei pelo vidro e ela está piscando vermelho, mas eu vou sair daqui agora. Você já viu quem é o murder, não? Não. Eu só sei que ele tem arma. Claro, né? A faca, né? A faca, é. Eu sei que ele tem uma faca. Claro. Ó, escuta um barulho. Eu não sei quem é, não. Ali ele. Ele tem boneco de noé. Matou, me matou. Matou? Quem é? Ele tem uma foice na mão. Não é esse aqui, não? É um todo colorido. Ah, tá. Eu não sei quem é, não. Tomara que o nome bate, né, gente? Deixa eu espectar ele aqui. Estou espectando, porque eu não vou, não. Eu não estou escondida, né? Ele tem um... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma foice na mão. Gente, eu vou morrer. Ele está atrás de bater hoje. Ai, meu Deus do céu. Pode, Lore. Poxa, eu estou deixando de correr. Me matou. Que pena. Te pegou. Começou. Sou inocente. Inocente também. Estamos no cenário de Natal. Não é mais Natal, mas estamos no cenário de Natal. E tem o Papai Noel ali na piscina. Olha lá. Eu já vou... Olha lá, gente. Eu já vou para o trenó. Trenó? Não sabia que tinha trenó, não. Bom, esse cenário aqui, né? Eu ainda não joguei direito nele, porque um dia eu acho que eu estava jogando nele. Não sei. Ó, a faca está por aí, voando. Eu espero que eu não esteja perto de mim. Ó, minha cara. Por que ela está aqui? Gente, meu rostinho no quadro. Elfa do ano. Meu Deus. Olha, gente, essa elfa. Ai, gente. A faca. Ai, meu Deus do céu. Eu saio daqui. Tomara que não matem a elfa do ano. Então, quer dizer que a gente está na casa do Papai Noel, é isso? Acho que sim, pessoal. Não, eu entrei aqui no esconderijo. Eu estou escondidinho. Também é só a elfa do ano. É, sei de tudo. Estou brincando. O que será que eu dei um quadro? A foto está... O trenó aqui, ó. Achei. Legal, gente. Já ganhamos. Eu também ganhei, né? Nem deu para explorar direito, mas tudo bem. Começou. Estamos aqui. Inocente aqui. Falei muito rápido, né? Deu para desconfiar. Ah, não sei. Olha, eu sou o elfo do ano agora. Ah, é? Sim. Eu esqueci a parte que era. Eu imagino que todo mundo é o elfo do ano. Eu também, porque, por exemplo, para a minha tela aparece eu, para o Papai aparece o Papai, para a Clara aparece a Clara, mas a Clara não está aqui, infelizmente. Ó, a faca já está aí. Ah, é? Ai, gente, estou com medo. Não sou eu. Não sou eu também. Eu não sou xerife também. Vixe. Já ganhou. De novo. Nossa. É bom, né? Pelo menos a gente não morreu. Inocente. Inocente. Aqui na banheira. Pelo que não dá para esconder muito lá no fundo. Do box. Box? É, tem um box aqui. Tipo lá na minha casinha de pônei. Pensei que... Será que... Não. Ah, não. Que susto. Pensei que essa aqui era murder, porque ela está com um urso na mão. Ah, mas já me matou. Ah, mas não é possível. Ah, é o senhor. Eu nem vi. Eu nem vi, gente. É o Papai. Tô matando a geral aqui. Peraí, eu vou expectar. Ah, o xerife chegou na área. Ai, meu Deus. O que é? Vamos expectar aqui, gente. Cadê, cadê, xerife? Cadê? Se eu conseguir. Nossa, eu tô lá no shopping. Ai, eu tô vendo. Ah, ela me matou. Ah, que pena. Pelo menos... Eu morri. Não. Mas eu matei a Lully Harrit. Ah, pelo menos eu acho que eu já te matei, né? Provavelmente sim. É. Começou... Inocente. Ai, o senhor tá perto. Inocente. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Eu também sou, então... Não, mas eu só... A gente tá no banco de novo, né? Não sei. Vou aproveitar e vou ali depositar um dinheiro. Não, vou sacar um dinheiro. Porque eu tô sem dinheiro. Ah, que dinheiro! Ó, esse aí tá correndo de costas. Será que aquela ali é a Murder? Porque... Uma de rosa, porque o outro saiu andando de costas. Parece que com medo. Não sei. Mas é assim mesmo, gente. Andando de costas pra... Não, mas eu não consigo andar de costas. Ah, já... Já me matou. E eu também. Nós dois juntos. Nossa, é mesmo. Quem será que era? Foi aquele robô lá. Ah. Nossa, hoje as partidas estão sendo rápidas. Eu sou aqui uma inocente. Eu também. Hum, sei. Tomar cuidado com o senhor. Ai, a gente tá lá no estúdio. Ah, vou abrir aqui. Ah, vou abrir. Esse é um estúdio? É, né? Lá no mapa eu tava falando que era um estúdio. Estou com medo do Murder. Não é o senhor, né? Tem alguém com rádio aqui com uma musiquinha chata tocando. Eu não tô ouvindo, né? Então tá de boa. Vou esconder aqui dentro. Não, eu achei uma passagem secreta. Aqui tem. Aqui eu acho que tem. Calma, calma. Como desliga esse barulho de rádio? Eu não sei, pessoal. Como desliga o rádio essas pessoas que ficam ouvindo música? Eu não sei, né? Nossa. Ah, eu acho que eu tô ouvindo. Não sei. É um chato. O senhor sabe quem é o Murder? Não, eu não sei nada. Eu tô escondido. Eu não. É você a Murder, hein? Não, não sou eu. Não sou eu. Sou inocente. Eu vou inocente diferente. Você escutei as facas. Eu sou uma inocente diferente. Ali, ali, eu vou matar. Ai, como se mata, gente. Você vai matar? Eu vou. Gente, eu travei. Eu travei. Ah, você era xerife. Não, eu era xerife. Gente, ó, dessa vez não foi... É porque eu mirei errado, nada. Porque eu tinha travado aquela hora. Não sei por quê. Eu tava tentando atirar. Não deu certo. O senhor tá vivo ainda. Estou. Tava despertado. Estou no esconderijo. Alguém pegou a arma do xerife. É, que no caso eu era xerife. Pegou uma menina aqui. Ai, o senhor. O senhor tá bem escondido, eu acho. Eu já fui aí. Estou andando aqui nesse lugar e pegando umas moedas aqui. Ah, quando eu fui Murder, eu fui aí. Tem um corpo aí, né? Tem um corpo aqui, Elas. É, eu tô vendo mesmo. Ai, eu queria tanto me matar, porque eu acho que... Eu tinha mirado certo, só que eu... Eu tinha travado. Eu não sei o que aconteceu. Que pena, mas tudo bem. Você tem um corpo ali, quer dizer que o Murder já esteve por aqui, né? É. Ou o seu corpo caiu. Tô brincando, acho que não é isso não. Porque tem corpo flutuando às vezes. O senhor já tá pegando moeda. Pronto, o corpo continua. Será que eu subo? Não sei, porque eu não... Vamos subir. Eu não tô expectando o Murder, eu tô te expectando. Pulando, pula, pula. Ah lá, o Murder lá, meu Deus. O que eu vim fazer aqui? Eu não tô vendo o Murder por aqui. Ah, eu não vi. Ai, eu achei a menina que pegou minha arma. Morreu também. Ah lá, viu? Eu não... Jogou uma faca aqui e passou... Ah, eu vi, eu vi. Ah lá, ele ali. Gente, ai meu Deus, corre, papai. Passou do lado da minha orelha a faca. Nossa, gente, que perigo. Foi um perigo. É um perigo danado. Olha que tá de moeda pra você pegar. Esse jogo deveria ser proibido pra criança. Ou não. Mas ele é bonitinho. É fofinho? É, Roblox. Não é feio, aquela de mais feio. Então tá bom, eu acho. Ele está atrás de mim? Não, ela pode pegar a moeda. Vou ver se dá pra eu expectar aqui o Murder. Minha bag já está cheia, já. Aê! Ganhamos! Consegui sobreviver. Isso aí, o senhor era o único. É sério? Nem vi. Não sei. Olha lá, gente, a minha carinha ali com o X me mataram. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e caso você seja novo, se inscreva no canal. E um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho